Lavar, estender e esperar a roupa secar é coisa do passado. A nova Lava e Seca Brastemp Active descomplica a sua vida e te ajuda nos momentos mais críticos. Por exemplo, você tem aquele jantarzinho especial, mas percebeu que a roupa que você queria usar está suja. E agora? Sem problemas, o exclusivo ciclo Uma Hora Pronto para Vestir lava e seca uma troca de roupa em apenas uma hora. Assim, fácil. Com a função Volto Logo, se você esquecer de tirar a roupa da máquina depois de lavar ou secar, fluxos de ar são ativados e suas roupas não ficam com mau cheiro ou vincos. São 10 ciclos diferentes de lavagem que você pode ajustar e adaptar do seu jeito. Se quiser, você pode adiar o início da lavagem em até 8 horas. Por exemplo, dá para colocar a roupa na máquina à noite, que ela só começa a funcionar na manhã do dia seguinte. A luz no cesto permite que você acompanhe todo o processo de lavagem, além de ter papabotões, que junta os objetos que podem se soltar das roupas em um compartimento e você resgata tudo no final do ciclo. Nos modelos Platinum e Preto, você também conta com o Vapor Tira Manchas, que ajuda a eliminar até as manchas difíceis. Além de ter mais dois ciclos de lavagem, roupas de bebê e jeans. Quer mais comodidade? Você pode adquirir o Pedestal Organizador. Ele deixa a lava e seca mais alta, o que ajuda na tarefa diária de colocar e retirar as roupas da máquina e também serve de gaveta para organizar o que você precisar. Linha Brastemp Ative. Lava, seca e descomplica.